Há exatamente 100 anos, o bandoneon, ou acordeon, como conhecemos aqui no Brasil, ganhava uma espécie de extensão humana, ou seria o contrário? Nasceu o argentino Astor Piazzolla. Forte e ao mesmo tempo doce. Difícil não ficar hipnotizado com o som do bandoneon de Astor Pantaleon Piazzolla. Um instrumento de cerca de 10 quilos chegou às mãos do argentino quando era menino, imigrante, pobre, manco de uma perna, em meio às dificuldades do bairro de Little Italy, em Nova York. Mal sabia o pai que o presente transformaria a música argentina e faria de Piazzolla um símbolo de um novo tango. Em vez da voz de Gardel, era o bandoneon que cantava. Minha música é a continuação da música de tango. O único futuro, o único positivo da música é mudar, continuamente mudar. E como muda a cidade, como muda a gente, a música e o tango, assim, mudaram na Argentina. Chamado de assassino do tango na terra natal, ganhou o reconhecimento apenas nos últimos anos de vida. Morreu em 1992, aos 71 anos de idade. Já era então um herói nacional e uma inspiração sem fronteiras. Você é acusado de ser, no momento, o mais importante, o mais criativo dos artistas em matéria de música da América do Sul. Defenda-se. É muito difícil de defender-se de algo que não acho que me corresponde ser o músico mais importante. Eu acho que há músicos mais importantes do que eu. Mas se realmente posso ser um músico importante, me conformo. Eu acho que há músicos mais importantes do que eu.